Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. da empresa Inove Engenharia, falou qual a situação da obra no momento. A obra correu normal porque ela tem uma medição, um percentual de medição, ela correu exatamente conforme está contratado e a gente não recebeu nenhum centavo. O governo ainda não pagou? Não pagou e não tem uma data prevista para pagamento. Qual é esse valor? Ele está em torno de 350 mil reais. Com essa condição, corre o risco da obra parar? Olha, a gente já buscou todos os recursos possíveis e impossíveis e queremos não parar a obra. Tive um momento aí assim de quase parar, mas tivemos que desfazer de bens nossos. Tivemos que buscar recurso fora banco para dar continuidade na obra. Até porque eu ser de Tapes, nascer em Tapes, essa obra é muito importante para mim como pessoa que foi o primeiro lugar que eu estudei. Então eu quero fazer até o último e quero deixar uma marca minha.